Fala, galera! Estamos saindo aqui no Campo Alfagasta, domingo, pegando o voo da noite para começar a nossa viagem para o Camp de 10 Dias, na Coab Santiago. A galera não sabe por que, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos comer mais um pouquinho para recuperar peso, né, Marco? O garoto aqui está com 70 quilos, não sei o que aconteceu com o menino, cara. O moleque acho que virou vegetariano, você estava comendo folha. Ele falou que é muito gostoso a folha. Tchau, tchau.